Fala galerinha, beleza? Ravas na área, e hoje aqui de novo com Eurotruck Simulator 2 E estamos voltando aqui com o bodzinho Do Bob, Volkswagen Deixa eu tomar um golão de café aqui Galera, acho que agora são umas 8 horas da manhã Acabei de levantar e sabadeira Tô louca e vamos que vamos aqui Para essa gravação Então esse mod aqui é aquele bodzinho Lá do Possato, fiz um vídeo já com ele E saiu uma atualização pra esse mod Eu já mexi aqui, dessa vez agora O Costelinho aqui tá branco Ficou massa pra caramba, hein, galera? Vai curtir Vamos dar um dirigir ali Ó, interiorzinho novo Tá vendo? Interiorzinho novo Ó, que bonito Tem ali o peixizinho Tem rádio Ó lá, tá vendo? Deu pra adicionar Ó ele aqui por fora Essas rodas aqui, se eu não me engano Não são do mod, né? Não são as que vem no mod Essas rodas aqui são do mapa RBR Adesivinho nós ali do lado Aqui na frente, ó adesivinho lá No limite Vai vendo, amigão Só no vermelho, hein? É assim que nós anda Qualificado, tiozão Ó Adesivinho ali Que isso, hein? Na janela ali, ó Juventude alucinada Vamos dar um sinal de luz alta ali Pra vocês verem Opa Ó lá, ó Esse biazinho ali embaixo, hein? Aí eu vi vantagem, amigão Ó Dá aquela buzinadinha marota Ah, amigão Ó Ficou louco, hein? Vamos ver aqui Então, no mercado de trabalho Mercado de fretes Qual cidade nós estamos Acho que a gente tá em Criciúma, velho Só que eu não quero E preciso lugar aqui, tá ligado? Eu queria descer mais o mapa Eu acho que a gente vai dar uma dormida, então Vou ligar aqui o bruto Desliga aqui Tava ligado Ó os adesivos aqui por dentro Fica perfeito, né, mano? Vamos lá, então Porra Aí é mancada, hein? Vamos dar aquela dormida ali E vamos dar aquela dormida Não sei se vocês viram a animação ali Do GPS Mas ele é retrátil Massa, hein? Daqui a pouco eu vou explicar uma parada Sobre a troca de marchas Aqui, ó Aqui, ó Esse aqui ficou perfeito, mano Painel de parede Vamos de Criciúma pra Osório Vamos descer aqui, ó Osório É nóis Ó, se liga ali, ó Ó lá, ó É, retratilzinho, moleque Ó lá, eu vou desligar o bruto, ó lá É retrátilzinho, hein, moleque? É parada, irmão Vai vendo Ah, eu queria ver uma parada, mano Explosor de rota Não Sai daqui Tem aquele esquema do jogo agora Deixa eu ver aqui Ajuste de caminho Ajuste de banco O que eu gosto Vamos ver O que eu gosto Eu tenho aquele ajuste louco lá, tá ligado? Isso, mano Assim, ó Eu não gosto muito assim, ó Aqui em cima do bagulho É massa aqui, ó Não, dá um erro Aqui Já vamos deixar assim, ó Que eu gosto de ter essa visão do volante aqui, ó Nossa, perfeito, mano Então, agora essa é a minha posição, ó Se eu voltar, ó Eita Essa é a minha posição normal Nossa, tô lá no fundo do banco, tá ligado? Mas é assim que eu gosto Porque dá pra ver bastante ali, tá ligado? Os instrumentos Galera Eu falei que eu ia explicar a parada da marcha Tá noitão mesmo, hein, mano Só vamos ver aqui Ó, terça-feira, 12h38 da manhã ali no jogo Mancada, hein, moleque? Então é que assim Um amiguinho apareceu no vídeo E... Não lembro o nome Porque são tantos que comentam, né? Ah, você não vai deixar noizinho, né? Tio Dubuzão Deixa eu arrancar aqui, ó Deixa eu arrancar aqui, ó Perguntou se o G27 tinha as marchas de verdade Porque eu tava trocando de marcha de maneira muito estranha Mas só pra avisar Se alguém estiver assistindo Né? Se alguém... É claro que vocês não estão assistindo Mas se alguém tiver essa pergunta também, né? Por que que eu troco, tipo... De marcha estranho? Muitos já sabem Mas tem alguns que não sabem, né? Isso se chama cruzar marcha Viu, galera? Tá? Você sai cruzando marcha com o caminhão Ó, eu não vou... Eu não vou arrancar em segunda, ó Tá vendo? Eu tô parado, ó É, eu podia arrancar em primeira Mas eu vou arrancar em segunda, ó Eu não vou jogar terceira Eu vou jogar a quarta Agora eu vou jogar a quinta É a sexta Ó Agora oitava E eu entrei errado Porque eu tava prestando atenção nas marchas E não me liguei Entendeu? Aí por que isso, galera? Por que não sair puxando as marchas certo? Porque assim Essas... Em veículos assim, caminhão E ônibus Essas marchas Elas são mais pra, tipo Em casos especiais Entendeu? Ela não é, tipo Pra você ficar usando Ó, aqui eu tô em primeira Se eu arrancar em primeira Hoje eu vou ter que jogar uma segunda Aqui, ó Ó Viu, ó Eu cheguei em sexta Passando primeira Segunda Ele pede marcha muito rápido Então isso aí você acaba fazendo um desgaste Na caixa de embreagem Entendeu? Não convém você sair em primeira Segunda Entendeu, ó Eu posso muito bem jogar na segunda, ó E sair de levinho Na verdade em caminhões assim Tem... Dá pra até sair em quarto Tô em quarto Aqui, ó Ó, joguei uma sexta Joguei uma oitava E tô andando Aí O maninho lá perguntou É, Vaz Mas o G27 tem a marcha certinha? Porque você tá trocando De uma maneira que não parece estar certa Então é isso aqui Se chama cruzada e marcha Entendeu? Não é como um carro Que necessariamente Você tem que arrancar em primeira E tal Entendeu? Porque, G, pô Caminhão tem que ser um veículo forte Nesse caso eu tô só com o cavalinho Não tô engatado com uma carga E você Você engatar A A primeira num caminhão Assim é mais em caso Especial Tipo, numa subida Uma ladeira Acho que tem uma saída aqui nessa firma Tem Isso é então, galera Vamos saindo aqui, ó A noitão Difícil ter alguém na rua Tem uns malucos, tá ligado? Tem uma outra Tem uma outra Uma outra coisa que eu mudei aqui no No Bob Com a atualização que tem Eu coloquei as antenas de IPX na frente As duas antenas tava atrás Eu não curtia muito atrás Não, eu curto Mas eu acho mais massa na frente Ainda mais que dá pra gente ver aqui, ó Tá vendo? Então eu achei muito mais massa Colocar aqui na frente O vidro também Eu coloquei o efeito fumê no vidro Nossa, mano Nossa, mano Do céu Jesus Caraca, que eu desliguei, mano Onde que eu tinha colocado a luz alta, velho? Eu não tinha colocado em lugar nenhum Agora vamos ligar a luz alta Que é melhor Eeeeh, birosca, velho Ah, tá bem sexta, mano Nossa, me desliguei completamente Só no vermelho Então eu mudei ali as anteninhas do IPX Coloquei a... O... Aerofólio nele, né? Tá, ele tava sem aerofóliozinho Aí nós jogamos um aerofólio muito louco Pena que tá noite Vocês não podem ver os detalhes, né? Nossa, isso que é massa de jogar aqui, velho RBR, ó Tudo escuro, moleque Deixa eu desligar a luz aqui Nossa, olha a diferença que dá Cara, não tem ninguém na estrada, meu irmão Tem uns malucos ali, ó Porque você joga no... No mapa normal do jogo Lá na... Na Europa Você tem que... Não dá muita graça, assim Eu vou até desligar Não dá muita graça Porque você tem que ficar... É, você fica andando com a Luiz Aqui com o farol ligado Que nem eu tô Mas a estrada não fica assim, ó A escurona que tem que tá aqui Tipo, tem poste de... Dez em dez metros tem um poste Aí ilumina tudo Ó, aqui, ó Aqui tá louco pra nós, hein Que aqui ele tá... Tá tudo escuro, né, mano? Aqui é massa, velho Ó, tem uns postezinhos aqui Mas tipo, meio que lugar Que tá reformando e tal Tem uma cidadezinha Que é um postinho Nossa casinha Falando nisso Precisamos abastecer Porra Aqui dá pra vocês ver bem mais o detalhe Precisamos abastecer Essa birosca, hein Quantos litros vai dar, será? Nossa Ah, não foi tanto Duzentos e quarenta litros Ó, aqui Aqui dá pra ver mais os detalhes, ó Ó a antena do PX aí na frente E esse aerofólio Ele não tinha antes Eu coloquei Coloquei esse aerofóliozinho Arrancar aqui pra vocês verem Eu nem lembro se é cargo Se é cargo com emergência ou não Eu tô querendo dormir aqui pra ficar dia Pra vocês verem melhor, né? Aqui de noite é meio tenso Ainda é terça-feira Três e trinta e quatro da manhã Ah, nós estamos levando painéis de parede De Cristiúma pra Osório Ah, vamos dar uma dormida aqui no posto, né, galera? Pra ficar dia Aí, ó Agora é nóis, hein? Até pra desligar as luzes aqui Só no freio motor, hein? É nada Pense num homem que usa o freio motor Pô, esses adesivos é muito massa, mano Olha aquele ali, ó Do No Limite A Juventude ali é muito louca Deixa eu voltar aqui E vamos nós Deu aquela renderizada no mapa lá na frente Eu escolhi colocar isso no interior aqui, galera Achei da hora, hein? Ó, esse GPSzinho ali ficou muito filé, mano GPS retrátil Ficou louco, hein? E aí a gente vai desvendando o RBR, né? Passando um trem bala ali Tá da hora, hein? Show Então é isso aí Só no caminhozinho louco Quero passar em todas as cidades do Do RBR Depois que eu tiver desvendado já Uma boa parte das cidades Ou quase todas Eu tô querendo começar a pegar viagens longas, sabe? De um lado ao outro do mapa e tal Assim Coisas assim Ficar atravessando o mapa E é isso aí E é isso aí Fui só, galera Freio motor, hein? Freio motor é uma ferramenta ótima de se utilizar Seus freios agradecem, né? O tempo tá meio nubrado Será que é pra chuva? Será que não é? Eu ainda tô confundindo Eu não lembro quais são os sinais de luz alta Mas aqui é a luz alta Aqui eu coloquei o alerta Depois eu vou configurar A luz alta permanente ali no botão E aí, tiozão Só cumprimentando o parceirinho, hein? Se você dá um sinal de luz alta O cara Taca ele pau no carrinho Nossa, o cara vira um Fórmula 1, né, mano? Olha o jeito que o cara vai É bom, às vezes, assim Você dá um Puta Um sinal de luz alta Assim pro cara O jogo tá com uma inteligência Que às vezes os carros saem da sua frente Dão uma passagem pra você Nossa, falta o recapiado Né, não? Já deu aquela tremidinha ali na curva É, estamos em 105 por hora Tá bom, né? Não é nenhuma velocidade Tão anormal Como 160 Mas eu acho que a gente até já tinha passado por Osório Eu quero descobrir cidades que eu ainda não descobri Tem que levantar uma grana Eu quero contratar os funcionáriozinhos, né? Pra ganhar um dinheiro, né, mano? Melhorar a empresa Eu só tô com aquela garaginha Aquela primeira garagem que vocês têm A padrãozinha lá Escolhi a cidade Minha garagem fica em São José dos Pinhais Região metropolitana de Curitiba É como se fosse, tipo, Santo André ali em São Paulo Pra galera que é mais ali de cima entender como é que é Então São José é uma cidade do lado de Curitiba Do lado Tipo, você não tem que enfrentar estrada pra chegar até lá Fica na divisa com Curitiba São José E é uma cidade, tipo, de indústrias também Tem a SIC também Pessoa, hein, amigão Nossa, velho Cê é louco Maluco Não, 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 não Ah, velho Como é que eu fui dar uma dessa, mano? Pô, foi mal, hein, amigão Pô, que mancada, mano Não curti Ah, na moral Como é que eu fui dar uma mancada dessa, velho Porra Nossa, eu tô com o cavalinho rebaixado Que eu comprei também A parte do chassi rebaixado, ó Podem ver lá Aí eu coloquei a saia ali, né O bigode Spoiler Enfim Cada um chama de um jeito aí que eu já vi Sem levar murtinha, né Então, eu coloquei o spoiler ali E rebaixei Quando eu subi lá em cima daquela grama Deve ter dado uma raspada louca, hein Para, tiozão Vamos olhar pro lado aqui Essa região de Osório Que eu não lembro muito bem Se a gente já tinha descoberto Deixa eu ver no mapa aqui Se tá amarelo É, aqui ainda não tava amarelo Tá vendo? É que ele mudou um pouco o mapa, né Mas, ó A gente já conheceu Canoas Tem Porto Alegre, Pelota E São José do Norte Ainda pra nós conhecer Mas vamos pro Osório Ah, mano Tava correndo, velho Ô, lombada sem pintar, hein Nossa, velho Chegando em Osório Eu fui dar uma mancada daquela, mano Aí cê cumprica nós, velho Ó, Bruto Só o ouro, hein Qualificada a nave Ah, eu saí na humildade aqui, mano Se te usando a pós-speed aí Tá Tá me zoando, velho É, que não passei É, passei sim Ah, não dá nada, mano Não, 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 não Pô, tá meio tudo na sombra, velho Não dá pra ver É, que não dá pra ver É, que não dá pra ver Acho que é essa firma aqui já. Essa firma aqui mesmo, hein? Nossa, tem uma galera ali, mano. De um monte de carga de passageiro. Eu a... Tu-ts, pan-ram, pan-pam, 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 pan-pam. Vamos dar aquela manobrada louca Atropelar aquela galera que tá ali Aqui ó, já foi moleque Tarde Ah, só porque eu dormi lá mano Tá me tirando velho Ah, mas ficou daorinha Tá bom né Vamos lá na oficina dar um trato Na criança Isso aí, molecada Dá a vez pro tio Vaz aí Que nóis É sucesso, já bate o guarda e rei Meu Deus Aqui é mancada Aqui é mancada Vai sinaleira Abre Olha que rato moleque Os caras estão de farol ligado Cadê a oficina nessa birosca? Só não mata os caras não Só não mata os caras não Os caras são fracos de bolé Irmão Quer ver? Ah mano Nem não bateu Só causando caos Aqui dentro da cidade Agora bateu Ah velho É que os caras Eu não quero ficar esperando os caras Vamos ouvindo a agressividade Tá ligado irmão? Chacoalhou tudo Bob Nossa mano O que que tá acontecendo comigo? Jesus Me deu uma luz Pronto Vamos arrumar o brinquedo Não é aqui É aqui Ah meu Deus Três barão pra arrumar a parada Cê é louco migão Isso aí então galerinha Valeu Fizemos uma viagem de Criciúma para Osório Vamos ver aqui A parte desvendada no mapa Rodamos bastante aqui já A gente não rodou esse trecho Entre Criciúma E Orleans A gente tem que conhecer Porto Alegre Pelotas São José do Norte Isso né É São José do Norte Aqui tá tudo desvendado Ah tem que passar por Barueri Santos aqui O resto tá tudo Certo Valeu É isso então galera Espero que vocês tenham gostado De mais esse vídeo Quero agradecer a todos os inscritos Muito obrigado mesmo Por estarem acompanhando Dar as boas-vindas aos novatos Aí na área Sejam muito bem-vindos Sintam-se à vontade Sintam-se em casa Isso aí é nóis Valeu Galera Deixe seu comentário aí Deixe o like favorito Viu Muito importante Não sai do vídeo E sem deixar seu like favorito Que ajuda muito Valeu Se ainda não é inscrito Tá passando de bobeira por aí Clique no botãozinho Inscreva-se E venha fazer parte dessa grande família Valeu galera É isso aí E naqueles que me dissem Pra então Fique na paz Abraço do Vaz E até a próxima Fui